Esse aí, vou mandar um salve pra GR6 aí, hein? Me paga, hein? Esse me paga logo meus milhão que vocês me devem, hein? Entendeu? Me paga logo, senão o bagulho vai ficar louco. Não que não me cobra, eu vou cobrar todo dia. Todo dia eu vou cobrar, filho. Aqui na internet. Quem vocês gostam de internet, eu vou cobrar só na net. Recebi 50 mil do Spotify hoje. E o Rodrigo aí, ó, o Gugu, sei lá quem, da GR6, pegou tudo pra eles, entendeu? Não me mandou um real aqui, entendeu? Só de que o pai tem o Instagram, eu me viro aqui, eu desenrolo. Mas pegou meus 50 mil reais de digital que chegou hoje, entendeu? Pegou tudo pra eles lá, só porque eu devia 100 mil reais pro Rodrigo lá. Mas no resumo, me paga porque vocês me devem milhões, eu provei. E tem que me pagar logo, senão o bagulho vai ficar louco. Não fica descontando meus dinheiros aí, não eu recebo, certo? Enquanto as ideias não fluiu ainda, entendeu? Colúnia, roubo, a empresa é só isso aí, ó. Essa empresinha velha. Aquelas, né? Porque ele ganha no YouTube, 100%, tá aí? Nem o MC da GR6 ganha dinheiro no YouTube, hein, família? Todas essas visualizações aí do canal da GR6, nem o MC ganha um centavo. Entendeu? E eu provei o dinheiro meu de digital que caiu aqui, ó. Com outra assinatura, ó. Com a assinatura de alguém X da GR6. Entendeu? Várias caminhadas. Trombei um parceiro meu ali, entendeu? Que trombou um policial que falou que é amigo do Rodrigo e que falou que ia me pegar. Entendeu? Falou que ia me pegar. Então, o bagulho não vai ficar assim, não. Não adianta vir mandar os outros vir querer me pegar, não. Entendeu? Que quem manda é Deus, filho. Não é você, não. Você não é o todo poderoso. O Jader trabalha pra mim, quem paga o salário dele é eu. Então, Jader, se mexer comigo, já sabe, né? É pra quebrar. É pra quebrar, filho. O nego Max trabalha pra mim, quem paga eles é eu. Que eu resgatei lá da GR6, lá que a GR6 não paga ninguém. Não paga nenhum dos meus funcionários. Moleque que não tem muita força na empresa, cês manda embora, né? Manda embora sem direito nenhum. Foda-se, vai embora. Some da minha empresa. Cês é engraçado, hein, mano? Cês é engraçado. Eu tenho que parar com essa escravizão aí que é na empresa, tio. Cês MC aí tá tudo escravo na empresa aí, ó. Tudo trabalhando de graça. Entendeu? Tudo trabalhando de graça aí pra vocês, caralho. Para com isso daí, cara, que um dia a cobrança vem, tio. A cobrança vem. Se depender de mim, eu vou falar tudo que eu sei. Tudo que eu sei, mas um pouco. Eu não quero saber, não. O Kevin é louco. O Kevin é louco. Foda-se. Eu falo mesmo. E liga quem quiser aqui pra resolver as ideias comigo aqui, que o bagulho já tá louco pra vocês, já. Não tá nem legal pra vocês, que cês sabem muito bem. Vai tomar no seu cu, Ruivo. Seu escravezinho da G6 também, baba-ovo. Os caras roubou foi a milhões, meu, Xará. Cê quer que eu agradeça? Vai tomar no seu cu, Ruivo. Seu véio. Tá com 50 anos já, caralho. Vai, ô véio, hein. O vovô do funk. Fica me chamando aqui toda hora pra gravar música, pra me trobar, falando que é meu fã. E agora tá correndo com os caras, ô baba-ovo do caralho. Cê é baba-ovo, Xará. É isso que você é, maluco. Eu não pago pau pra ninguém, não, Xará. Quis atenção, agora eu te dei atenção aí, ô baba-ovo. Lambão. Porque cê não tem nada, ô Ruivo. Por causa que cê tá na G6, 50 anos já. Boa tarde. Como todos estão? Todos bem? Vamos que vamos. Aqui é o funk. Escola do funk, hein. Escola do funk. Lembre-se, gratidão. Alô, MC Kevin. Tenha mais gratidão, parceiro. A gratidão é a essência. O que eu queria, irmão. Era tudo o que eu queria, tá ligado? O MC Kevin. Tu veio me chamar de modinha aqui no PV, irmão? Modinha é tu, parceiro. Tá pegando a carona, você é paraquedista do funk, parceiro. Tô velho mesmo. Cuidado que uma hora tu vai ficar velho também. Tô com 40 anos, com muito orgulho. Tô bem, irmão. Não tô tomando bomba no cu que nem tu com o Toguro, não. Pra ficar fortinho, tá bom? Eu não tomo bomba no cu, não, parceiro. Igual a tu. Certo? Vai tomar tua bomba no cu. Certo? Pra mim, tu é ingrato, parceiro. Tu, Kevin. MC Kevin. Ingrato. Os caras da GR6 investiram milhões na tua carreira. Tu só tá aí com casa, com tudo. Graças aos caras, malandro. Graças aos caras. E outra, tu mandou recado pro Rodrigo agora, parceiro. Tu acabou de mandar recado pro Rodrigo agora. Certo? Implorando pro Rodrigo e te desejar boa sorte. Vou postar aqui nos stories pra galera ver. Com teu número e tudo. Vou explorar até teu número particular. Fita, irmão. Te conheci aí, ó. No maior respeito, tá ligado, irmão? No maior respeito com o Kiko Latino aí, certo? Parceiro do Tubarão, do Conexão Baixada. Você veio aqui na Baixada. Sempre te respeitei, irmão. Você vem me mandar eu tomar no cu, parceiro. Que hora que eu te mandei tomar no cu, rapaz? Como que tu manda um homem tomar no cu? Eu sou pai de família. Tu sabe nem que é família, parceiro. Tu é um espírito opaco, Kevin. Tu só vive usando droga, irmão. Pô, usando a molecada do funk aí. Certo, irmão? Pra mal caminho, parceiro. Que mensagem que tu passa pra molecada? Eu, pelo menos, eu não vou fazer stories aqui, parceiro. Incentivando a molecada a usar droga. Tá ligado? Agora tá aí colocando bomba no cu pra ficar forte, truta. Certo, irmão? Você é o mau exemplo pro funk, Kevin. Você é o mau exemplo pro funk. A GR6 te mandou embora. Não foi você que saiu fora. A GR6 teve o prazer de te mandar embora. Eu cheguei na má humildade pedindo pra você no PV parar de falar mal dos caras, mano. Aí você me mandou tomar no cu, truta. Funk, irmão. Eu perdi, foi quatro amigos meus assassinados no funk, chamado Duda do Marapé. Tá ligado? MC Careca. Felipe Boladão, MC Primo. Nunca ia ter essa tua postura aí. E outros caras morreram pobres, viado. Fazendo sucesso. Por que você não ajuda a família? A filha do Duda tá aí, ó. Precisando de ajuda aí, ó. Vocês só sabem ficar falando o nome dos caras. Duda do Marapé, Felipe Boladão, eu sou o funk. Funk é o caralho, ô, Kevin. Tu é o funk o caralho, rapaz. O funk é nóis, ô, Kevin. O funk é nóis, parceiro. Que sofreu, derramou lágrima. Tá ligado, irmão? Entendeu? E não tinha dinheiro, não precisava dinheiro. Vocês tão mal acostumados, pegaram o bonde andando. Tu pra mim, Kevin? É o paraquedista do funk, truta. Paraquedista do funk. MC Kevin. Certo? Eu te respeitava como pessoa, agora eu não te respeito mais. Sabe por quê, irmão? Ninguém manda outro homem mandar tomar no cu, não, rapaz. Certo? Você fica usando o nome disso mesmo. Você usa o nome do Duda do Marapé, do primo, dos caras todos aí, do que ele te fez pelo funk, que não visava dinheiro. Quando nós começamos, nós não visávamos dinheiro, não, amigão. Nós temos dinheiro hoje, amigão. Porque nós batalhou e persistiu. E cuidado, hein, malandro. Hoje tu tá com os vintezinhos, vintezinhos, 24, né? Vinte e quatro. Tem vinte e quatro? É a tua idade, né? Vinte e quatro, né? Viado. Só que amanhã tu vai ter quarenta, tu vai ter cinquenta, viado. Tu vai ter sessenta, viado. O corpo vai embora, parceiro. Isso é tudo que você tá construindo aqui, tudo que eu já construí aqui, vai pro saco um dia, irmão. Que vale a essência. É isso que eu falei pra você respeitar a essência. Os amigos, as pessoas que te ajudou. Entendeu? Você é mau caráter, rapaz. Tem que aprender. Você que queima o funk. O funk hoje tá sendo mal visto aí pela sociedade, como crime. Começando por você, irmão. Que vive postando droga. Que vive postando droga. Fumando maconha pra caralho. Influenciando a molecada aí pra um caminho errado. Entendeu? Você não é referência do funk, truta. E nunca será. Hitzinho não. Que tem hit. O caralho. Teus hits é tudo comprado, rapaz. Pai, todo mundo sabe que a GR6, se não fosse a GR6 bancando os teus clipes, pagando impulsionamento, tu não ia bater nem um milhão nessas tuas músicas aí, truta. Não vem querer pagar pra com nós, não. Pra ser o funk. Certo, ô Kevin? Nós é o funk. Respeita o funk. Qualquer hora nós vamos se trombar na baixada. Nós vamos trocar ideia de homem. Certo, truta? Entendeu? Vamos trocar ideia de homem que eu não mandei você tomar no cu. Não faltei respeito com você. Eu pedi pra você ter gratidão pelo Rodrigo no PV, irmão. No PV. E depois fiz lá, rapaz, gratidão, gratidão. Sem te ofender. Certo? Mas você gosta de ofender os outros. Você é ingrato, truta. Você é ingrato. Vou postar aqui você implorando pra GR6 não te mandar embora e pedindo pra GR6. Implorando. Implorando pra GR6 te desejar boa sorte. Vou postar aí, rapaziada, pra vocês aí, ó. O MC Kevin te paga de papá e nas costas fica pagando de humilde. Falso humilde. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto